Ele Sabe Me Fazer Sentir Amada Ela tem no olhar o brilho das estrelas E no beijo doce mel que eu gosto de provar Nela encontrei amor pra vida inteira Agradeço a Deus por te encontrar Ele jura me amar a vida inteira Ela jura a vida inteira me amar Somos feito carne e unha, almas gêmeas As metades que faltavam pra se completar Somos feitos um pro outro, como letra e canção Como a praça e o fogo, como o sol e o verão Como a noite e o luar, como o rio e o mar Somos dois adolescentes descobrindo o que é amar Eu sou dela e ela é minha Eu sou dele, ele é meu Foi destino, foi magia Nosso amor aconteceu Eu e ela Ele e eu Ele jura me amar a vida inteira Ela jura a vida inteira me amar Somos feito carne e unha, almas gêmeas As metades que faltavam pra se completar Somos feitos um pro outro, como letra e canção Como a praça e o fogo, como o sol e o verão Como a noite e o luar, como o rio e o mar Somos dois adolescentes descobrindo o que é amar Eu sou dela e ela é minha Eu sou dele, ele é meu Foi destino, foi magia Nosso amor aconteceu Eu e ela Ele e eu Somos feitos um pro outro, como letra e canção Como a praça e o fogo, como o sol e o verão Como a noite e o luar, como o rio e o mar Somos dois adolescentes descobrindo o que é amar Eu sou dela e ela é minha Eu sou dele, ele é meu Foi destino, foi magia Nosso amor aconteceu Eu e ela Ele e eu Eu e ela Ele e eu